Música Tribunal Distrital Dili aplica pena prisão Tinan Lima, com Antônio da Conceição. Lheu se leitura acordam segunda semana, Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, Lheu se juiz processo, decidiu de aplica pena prisão Tinan Lima, com Antônio da Conceição no Argo Apolinário dos Santos pela prisão Tinan Hatt, com o Argo Nenroa comete crime e participação economia no negócio do Código Penal Timor-Leste. No Tribunal, o facto de ser anebe apresenta durante julgamento na acusação do Ministério Público quando o Argo Nenroa provou o rotulho. No Argo Nenroa, no Dar Empresa Nenro Amor Unipessoal LDA, Tribunal absolve o crime administração danosa, mas também aplica a indemnização do Ossan Rihunzano Ressingito. O Tribunal é o tempo que está no Nulo. A defesa é que se atua o recurso para o Tribunal Recurso quando a decisão não é. A defesa é que se atua o comentário para a pena que se atua o cliente também se dá o próximo carta escrita para o Tribunal. Antes, o Ministério Público acuja a que se atua o crime de participação na economia no crime de administração danosa do Código Penal Timor-Leste relacionada com a construção da indústria aqui com a produção mais e a área solidária no BAC ou Atabai com o seu orçamento de subvenção público. E tem o Rihunzano Ressingito 5 e o montante do controle de equipa cobertura do ZMN.